Não sei se vai ser possível te ouvir com esses fogos, mas enfim, ganhou quem merecia depois dessa reação no segundo turno, melhor ataque, quem menos perdeu, muito, muito, o que nós fizemos nesse segundo turno vai entrar pra história, esse time vai entrar pra história, pode torcer contra, pode falar o que quiser, a do São Paulo é 6, amigo, 6.